Bem, acho que a inclusão digital vai passar a ser tratada como um direito humano, do mesmo jeito que a educação e tantos outros ganhos da sociedade. Construímos para o mundo dentro de 10 ou 20 anos, não para o rédito eleitoral de manhã. Os excluídos digitais, como é que eles vão participar dessa democracia que vocês estão propondo? A internet chegou a 3 mil milhões de pessoas em 20 anos, mais rápido que a televisão, que a rádio e que a imprenta. Até que ponto eles têm um impacto real nas políticas públicas, nas instituições? É por isso que o sistema de valores, ao orientar a tecnologia para que se tenha sistemas em que a disputa considere que projeto de mundo é que queremos. Como fazer política se articulando com os fluxos, as ideias que estão na sociedade? Sem a tecnologia digital isso é impossível. Não é razoável juntar pessoas, convencer pessoas para que fiquem juntas para fazer mais do mesmo. A política é sobretudo a arte de poder transformar. A política é a política de poder transformar.